A menina começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá A menina não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Ela já vem preparada pra fuder com os marginal Ela já vem preparada pra fuder com os marginal Vem papapá meu pau Vem papapá meu pau Vem papapá meu pau Vem papapá meu pau Ela vem papapá meu pau Vem papapá meu pau Papapá meu pau Ela vem o Andrade CG Ela fica no grau Ela vem o P10DG Ela fica no grau Vem papapá meu pau Ela vem papapá meu pau Vem papapá meu pau Papapá meu pau Hoje a gente vai transar Sequência de rajada na chota Vai levar, na chota vai levar Toma que toma, toma que toma Pirocada na chota a noite inteira Vai gamar quando eu passar o bico da carna sua Você toma, toma que toma Toma que toma, perocada na chota a noite inteira Vai gamar quando eu passar o bico da carna sua Você toma, toma que toma Toma que toma, perocada na chota a noite inteira Vai gamar quando eu passar Vai gama quando eu passar Vai gama quando eu passar O bico da carne é só você O bico da carne é só você